Bom pessoal, eu sou o Matheus do Geek Publicitário e hoje eu tô aqui pra falar com as meninas a Ana e a Vitória, do Ana Vitória que estão lançando o filme delas agora em primeiro lugar eu só queria dar a minha opinião mesmo sobre o filme, minha visão sobre o que a gente acabou de assistir eu acho engraçado que as músicas de vocês elas causam, além da melodia, além da letra elas causam sentimentos o que mais me impressiona na música de vocês é essa capacidade dela de criar sentimentos e eu saí do filme com a impressão de ter ouvido uma música de uma hora e quarenta sei lá, assim, sabe então eu acho que o filme tem essa poesia da música de vocês acho que, sabe esse sentimento então eu saí assim, leve então eu queria só começar dizendo isso que foi assim eu saí com vontade de mostrar pra todo mundo gente, vocês precisam assistir, é incrível é como se fosse uma grande música de vocês acho que é um pouco disso que vocês queriam passar, acredito, né vamos lá pras perguntas o trailer do filme, ele acabou me vendendo mais que seria uma história sobre a carreira de vocês e assistindo eu percebi que na verdade isso fica meio segundo plano é uma história sobre sentimento é uma história que fala muito sobre sexualidade uma das coisas que mais ficou pra mim foi essa liberdade da sexualidade e também sobre relacionamentos e tudo mais, coisas que todo mundo vive era essa a intenção inicial mesmo? sim, a intenção sempre foi que a nossa carreira fosse o pano de fundo da história o que veio depois, chegou pra gente e a gente abraçou, assim porque condiz muito com o que a gente acredita é muito a nossa verdade como a gente enxerga o amor como a gente enxerga relacionamentos e como é a galera de hoje em dia como as coisas se dão tudo muito rápido tudo no celular e tudo muito livre também e sem o peso do tabu e da coisa chata eu acho que nem é contado assim como um tabu, né? é mesmo um, sei lá um recorte de algo que acontece olha, tá vendo? isso aqui é a vida isso só acontece viu? é pronto beijo é tanta naturalidade que até choca eu acho você fala assim tá sendo dito assim mesmo? assim? dessa forma? eu acho que é porque as pessoas não estão acostumadas a ver talvez na tela do cinema mas que a gente se olhar pro lado não tá muito difícil de ver não viu menina? porque é a vida todinha sim a gente sabe que o filme ele precisa fazer rir ele precisa ter o seu enredo ele precisa ter a sua história mas do filme todo qual é a parte que vocês acham que foi a mais parecida com o que vocês sentiram que vocês viveram mesmo? eu acho que é mesmo como a história do plano de fundo é contada sabe? a nossa história da nossa carreira eu acho que é o que é mais verossímil tem alguns eventinhos que são diferentes mas aquilo ali é o que foi e eu acho que muito do que do que a gente sentiu ao longo desse tempo de como a carreira foi muita gente falou assim ah, mas vocês recebiam tudo com muita naturalidade engraçado na nossa carreira também foi assim e das inseguranças e da paixão também por aquilo ali acho que tudo isso é, o Tiago York teve um papel enorme na carreira de vocês né? e eu fiquei sentindo um pouco de falta dele ali no filme vocês podem dizer por que se foi uma escolha dele uma escolha de vocês como foi? na verdade o filme foi roteirizado pelo Matheus né? e era muito pra contar essa história do conto de fada dessas meninas dessas meninas ai como ela é distante mas acabou não envolvendo eu não sei mesmo por que assim não foi a escolha de ninguém não ele também não nem poderia trabalhar no rolê porque ele não estava por aqui e tal mas foi mais como o roteiro se deu mesmo sabe? como se desenrolou eu vi que a Tim aparece algumas vezes durante o filme eu sei que vocês têm uma parceria já há um bom tempo inclusive eu conheço o trabalho de vocês em um dos eventos da Tim ah, foi? ah, que legal e eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância disso dessa parceria de vocês com a Tim como que foi pra eles entrarem no filme e tudo mais se vocês participam mais desse processo também na verdade foram tiveram outros diga o que tu vai falar não, pode falar tudo bom? eu estava querendo te falar não, pode falar tiveram outros patrocinadores também tem no mesmo lugar que tu viu a Tim assim, tinha a plural e aí o hotel o hotel também era mas tem outro que é é visto que aí é daquele jeito, né? assim, só bem sutil deixa eu ver ah, não, eu acho que era a mesma música que era pra lupo ah, é pra lupo que é a música que a Mari toca é uma música que a gente fez numa campanha pra lupo mas enfim mas é super importante porque o filme ele é todo independente, né? então a gente contou com com essas parcerias pra conseguir bancar o filme e a parceria com a Tim tem sido massa demais muito, é muito massa bom pessoal essa foi a minha entrevista com as meninas do Ana Vitória elas são sensacionais como vocês puderam ver no vídeo eu estou completamente apaixonado tanto por elas quanto pelo filme o filme Ana e Vitória entre em cartaz hoje nos cinemas de todo o Brasil então procura aí o cinema mais próximo de você e vai assistir o filme porque está valendo muito a pena eu fico por aqui a gente se vê no próximo Geek Club Listário por aí um abraço e até a próxima falou